Seja bem-vindo a mais um de Clash Royale, eu sou o Vitor Mozele, e hoje estamos aqui, mano, pra ver o deck mais popular do Clash Royale, tá? E antes de a gente começar esse vídeo, mano, vocês já sabem, eu já avisei alguns vídeos aqui passados, que eu estou viajando e volto dia 22 ou 23, vai ser quarta-feira mais ou menos, e já recomeço as lives, por isso que não vai ter live hoje também. Estou viajando, então me segue lá no Instagram e descubra aonde eu estou nesse exato momento, tá, mano? Segue lá no Instagram que a gente vai ter uma interação bacana, vai ser muito bacana, vai ser, ó, tem, é... vai ter aqui o meu Instagram que é arroba victormolizane, ó, tem aqui no meu overlay aqui, ó, victormolizane, só seguir lá no Instagram que vai ser bem bacana, vai ser, ó, um merro, beleza? Let's go, e vamos ver qual que é o deck mais popular do Clash Royale, como que eu vi isso, como que eu... em que base que eu vi isso que é o deck mais popular do Clash Royale, galera? Em que base? Você vai lá no site Stats Royale, é um... é um site que você vê quais são os decks populares do momento, os decks mais utilizados, e esse deck está com 55.84%, se não me engano, mais ou menos assim, e ele é o deck mais popular entre todos. É esse aqui, cara, morteiro, patife, goblin lanceiro, morceguinho, gangue de goblins e a loucura toda. E, mano, realmente é um deck muito bom, eu já perdi pra B bastante deck, assim, é... porque é um deck chato, tá, é um deck chato. Então, vamos lá, vamos tentar aí fazer alguma coisa, fazer alguma coisinha, porque eu não tenho a mínima ideia de como eu vou tentar acabar com o Lava Round com esse deck, mas pode ser que tenha um truque, alguma coisa assim. Vamos lá, vamos batalhar, vamos ver quem a gente encontra. E, galera, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, isso fortalece bastante, tá? A gente tá aumentando bastante os inscritos aí, let's go! Lala Mega Empire PK4, o nome do cara é Lala, mano, nossa, tá, beleza. Vou esperar um pouquinho. Ok, eu vou estar colocando meu morteiro aqui, vou estar colocando agora meus goblin lanceiros, esperar ele colocar alguma coisa do tipo, algum zap. Será que ele vai colocar algum zap aí? Não, não colocou nada. Então, pode ser que... beleza, ele colocou o zap agora e, tipo, isso pode ser muito bom, tá? Coloquei a Bola de Fogo aqui, vou colocar o meu tronco também, porque senão eu vou levar bastante dano. Galera, lembrando, eu não sei... caramba, velho, é um deck de Gigante Real com Corredor, velho. Isso vai ser bem implicante comigo, velho, porque Gigante Real é um pouquinho counter do deck, né, e tudo mais. Vamos colocar aqui os Goblins lanceiros, pra tentar acabar com essa Valkyria tranquilamente. E agora, galera, eu tenho que, né, ver quando que ele vai colocar esse Gigante Real. Mas, novamente, eu vou estar colocando meu Mineiro com os Morceguinhos. Tá? Eu vou colocar meus Patifes aqui, não tem muito o que eu estar fazendo. E eu vou tomar um dano do cacete, tá? Não tem muito o que fazer. Beleza. É, realmente, agora eu vou colocar meu Morteiro, já que ele gastou o Gigante Real dele. Tá? Não, por enquanto ainda não. Relaxa. Agora sim, a gente pode estar colocando aqui, mais ou menos. Ok, a gente vai colocar também os meus Goblins lanceiros, já que ele, né, colocou ali o Zap. Eu vou estar colocando já o meu Mineiro, e dar uma fortalecida... é. Cara, eu estou totalmente em desvantagem de Elixir, e isso pode dar muita merda, tá? Mas, ok, meu Mineiro conseguiu fazer bastante dano ali, isso é o que importa. Ele vai, novamente, colocar ali esse Gigante Real. A gente tem que acabar com ele o mais rápido possível. Ele deu bastante dano, cara, infelizmente. Eu vou estar colocando meu Morteiro agora, vamos ver o que ele vai fazer. Ele gastou o Zap, tá? Então, eu vou estar colocando isso aqui também. O problema é que ele tem a Valkyria. Esse Corredor vai passar, provavelmente. E a gente tem que acabar com o Corredor o mais rápido possível. Eu vou colocar já aqui. Vou estar colocando também a minha Troncada, caso ele coloque esse Exército de Esqueletos. Já demos bastante dano ali na Torre dele. E, novamente, cara, eu tenho que acabar com isso. Eu tenho que acabar com aquela Valkyria. Isso não pode dar muito ruim. Vai, Morteiro. Vai, Morteiro. Vai, Morteiro. Vai, Morteiro. Por uma rajada do Morteiro, eu não ganho essa partida, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cacete. Não acredito em uma coisa dessa, velho. Eu realmente não... Ok, né? Ok. Nossa, tá cheio de derrota ali no meu histórico, velho. Que feio. Que feio, mano. Que coisa feia. Pelo amor de Deus. Mano, nem vejo o meu histórico, tá? Tipo, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, o histórico tá feio ali. Ok, vamos lá. Vamos colocar o Morteiro. Mano, esse deck de Morteiro, cara, eu acho muito difícil, tá? Eu acho muito difícil, mano, de jogar com ele. Mano, é sério isso? É sério isso? É sério que o espírito de... É, fazer o quê, né? A gente tem que pegar pelo menos ali a fornalha dele. Então a gente vai fazer um ataque aqui. Beleza? É. O lançador deu um belo de um... Um belo de um... Ah, cara. Não é possível uma coisa dessa, cara. Não é possível. Sério mesmo, mano. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Não é possível uma coisa dessa nesse exato momento. Acaba ali com tudo. Por favor. Por favor. Beleza. Tranquilo. De novo, cara. Eu peguei um counter que é o Gigante Real, tá? O Gigante Real, infelizmente, é um puta de um counter ferrado ali do... Vamos ver se a gente consegue. Beleza. Conseguimos aí até que fazer um belo... Um belo de uma defesa ali contra aquela fornalha e o Mago de Gelo. E a gente vai conseguir fazer mais dano ali na torre dele. Beleza. 2.212. Tá indo tudo bem. E eu vou colocar os meus patifes mais ou menos aqui. Pra acabar com esse Mega Servo. Beleza. Vou colocar agora os Morcegos. Fazer o possível... Eu acho que ele não tem o Zap, né? Ele gastou o Zap aquela hora. Então a gente vai conseguir fazer um belo de um dano ali. Colocar o Morteiro novamente. Não tem muito o que eu tá fazendo aqui. A não ser tentar acabar com esse Gigante Real. Vou jogar aquela minha Troncada aqui também. E fazer o possível pra acabar com o Gigante Real. Beleza. Tranquilo. De boa. Novamente. Ele colocou a Fornalha ali. Então a gente vai fazer um belo de um ataque aqui. E eu espero bastante dano na torre dele. Beleza. Tranquilis. Patifão. Novamente. Sem muito... Sem muito... Ok. Ele vai colocar isso aí. E eu vou colocar minha Gangue também. Junto com o meu Tronco. Porque eu não quero dano desse Gigante Real, tá? Beleza. A gente tá jogando bem, cara. Eu tô até perplexo. Porque, tipo, eu não manjo muito desse deck. Então, pode ser que a gente consiga fazer um belo de um ataque aqui. Novamente. Eu vou colocar os meus Morcegos. Tá. Eu dei um Miss Click aqui feio. Eu dei um Miss Click super feio. Eu preciso urgentemente acabar com esse Gigante Real. Senão vai dar merda, velho. E o cara já colocou ali um... O cara já colocou ali um... Vou colocar até a Bola de Fogo junto. Tá. Beleza. Eu fiz... Fui muito de um Minil agora. Infelizmente. Porque... É... Eu coloquei o Mineiro no mesmo lugar, tá? Não façam isso. Vou colocar novamente isso aqui. Vou tá colocando minha Gangue aqui. Pra fazer o possível pra matar esse Gigante Real. E por essa eu não esperava, tá? Eu vou tá colocando isso aqui. Eu vou tá colocando... E eu coloquei o... Conseguimos! Nossa, não acredito numa coisa dessa. Um mel, pelo amor de Deus. E que é isso aqui, velho? Nossa Senhora! Caramba, velho. Não acredito. Conseguimos aí fazer o possível. Para ganhar desse cara. Cara, e é a primeira vez que eu ganho com esse deck, cara. Eu tô feliz, velho. Eu tô feliz. É porque é um deck, tipo, bem... Fora do meu padrão. Porque os meus Patifes são nível 12. Meus Morcegos são nível 12. Então, isso implica um pouco a carta comum ser nível 12, entendeu? Porque a carta comum tem que realmente tá no nível máximo. Pra funcionar bacana o deck, entendeu? Então, mas mesmo assim conseguimos aí. E eu curto muito os Patifes, cara. É uma das cartas que eu gosto bastante. Vou colocar a menininha aqui novamente. Pra ele fazer um daninho bacana. Vou dividir aqui, ó. A arqueirinha do Patifão. Pra conseguir a gente... Counterar ali o... Ok. Vou colocar aqui minha bola de fogo. Que realmente não foi bem aproveitada. Vou tá colocando isso aqui também. E eu espero já fazer aquele... Né? Aquela pegada com o Mineiro. E tentar fazer o máximo de dano possível contra esse cara. Meu amigo! Olha o tanto de dano. Olha o tanto de dano que esse cara tá levando. Provavelmente a gente vai levar a torre, tá? Tá? Quase que a gente leva... Levamos. Levamos. Tranquilo até aí, tá? Tranquilo. Tranquilão. Mas agora o problema... Esse é o problema, cara. Esse é o problema de tudo. É o Golem. Tá? Tem um Golem. Meu amigo, tem... Mano, eu vou tentar jogar essa bola de fogo. Se eu soubesse que você ia jogar a Bruxa Sombria agora, nesse exato momento, mano... Vou tentar fazer o máximo aqui possível de dano. Vou tentar colocar aqui o negócio... Mano, eu tô muito ferrado, tá? Eu odeio... Odeio, velho. Eu odeio totalmente essa merda desse Golem, cara. É só o cara jogar, colocar tudo atrás e pronto, tá ligado? O cara não para de colocar coisa atrás, tá ligado? O cara simplesmente, ele não para, mano. E eu não tenho muito o que fazer. Ele vai levar a torre, velho. Eu não tenho muito o que eu fazer, cara. Ele vai levar a torre. Eu odeio o Golem por causa disso, cara. O cara não tem estratégia nenhuma. Ele só coloca o Golem, coloca tudo atrás e reza. Tá ligado? E esse é o problema de tudo, tá ligado? E agora você vai ter que... Você vai ter que... Agora deu bom. Agora, tipo, deu muito bom, cara. Tipo, deu bom pra cacete. Vou tentar colocar o Golem pra cá, mano. Fazer o possível ali pra, sei lá, tentar baitar esse Golem e tudo mais. Ah, não acredito que o Mega Servo relonga... Ah, mano, para, velho, para. Como que pode isso, mano? Nossa, ele colocou ali o Baby Dragon e tudo mais. Eu coloquei muita coisa ali. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer um dano bacana. E bem provável que ele coloque a porcaria do Golem novamente. Colocou, velho. Vem pra cá, Golem. Vem pra cá, velho. Eu preciso salvar. Eu preciso salvar a minha torre ali, senão vai dar muito dano. Tá, beleza? Novamente ali, ó... A gente vai estar... Eu vou ter que até colocar o Mineiro aqui pra tancar tudo, velho. Senão vai dar merda, mano. Ó, eu preciso dos meus Fatifes, senão vai dar merda. Preciso dos meus Fatifes, senão vai dar merda. Beleza. Tá colocando um Fatif e tudo mais, mas mesmo assim... Nossa, cara. É sério isso? Nossa, cara. É sério isso? Beleza. Até que a gente conseguiu fazer alguma coisinha. Conseguiu fazer alguma coisinha. Conseguiu fazer alguma coisinha. Conseguiu fazer alguma coisinha! Alguma coisinha! Que belezinha! Acabei com esse gole, com esse deck de morteiro, pelo amor de Deus! Que que é isso? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Não, se inscreve aqui no canal agora por causa dessa jogada imensa. Pelo amor de Deus. Caramba, velho. Pelo amor de Deus. Um... Um mel de deck, cara. Não é à toa que é um dos decks mais populares do Clash Royale, tá, mano? Pelo amor de Deus. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi muito pica, velho. Eu curti bastante jogar com esse deck. Consegui contornar um golem que eu nunca vi antes, tá? Com esse deck aqui eu fiquei surpreso até. Mas tá tranquilo, tá de boa. Galera, se inscreve aqui no canal. Me segue lá no Instagram que eu tô viajando. Vai ser bem bacana você ver os stories. Eu ver o comentário de vocês lá também. Então é isso, galera. Tamo junto. Fiquem bem e xabau.